O próximo erro foi enviado por Carlos Eduardo Almeida, ele encontrou a falha no filme Hotel Transilvânia 2, lançado em 2015. Se observarmos, o Conde Drácula aparece digitando a mensagem no celular com as unhas cumpridas. O erro acontece na mesma cena em que, desta vez, ele aparece com as unhas curtinhas. Mais à frente do filme, lá está ele novamente, mal conseguindo digitar a mensagem por causa das unhas grandes. E segundos depois, ele coloca a mão no rosto e a unha está curta novamente. Tudo bem que animações têm uma licença poética para cometer erros, mas a unha está crescendo rápido demais, tá não? Valeu pela dica, Carlos!